Faz um ano que ele nos deixou. João do Povo, João da Água, João de Maria, João de todos nós. Eu que tive o privilégio de ser secretário em um dos seus governos, que comecei a minha vida na administração pública, auxiliando Dona Maria em uma das suas gestões, como todo sergipano, sinto muito por não tê-lo aqui, olhando para Sergipe e pensando o futuro, como sempre fez. João foi um homem visionário e o seu trabalho impactou a vida das pessoas no interior e na capital. Seu legado é grandioso, não só no tamanho das suas obras, mas nos frutos dela. É impossível falar de Sergipe sem lembrar do nosso eterno negão. Quero deixar aqui um forte abraço a toda a família e dizer que carregarei comigo, aonde for, a história e os ensinamentos deste grande sergipano. Obrigado. Obrigado.